Nesta quinta-feira o tempo está um pouco diferente em relação aos dias anteriores. Hoje por aqui a gente iniciou com algumas nuvens no céu. A temperatura também subiu um pouquinho. A mínima foi de 15 graus e a máxima será de 28 graus. Um pulinho lá fora para saber como que estava o tempo nessa manhã aqui em Três Lagoas. Imagens aí do nosso cinegrafista Max Silva. É o Max Israel Espíndola. Max Silva, diretamente aí do bairro Nova Três Lagoas. E olha essa manhã, gente. Céu entre nuvens. A gente vem de uma semana aí, né? Com o céu aberto, sem nenhuma nuvem. Mas hoje já amanheceu diferente por aqui. E olha só, amanhã chega a sexta-feira, né? E o clima não muda muito não, viu? Nós vamos conferir aqui então no nosso painel como que fica a temperatura amanhã para Três Lagoas e também as principais cidades da Costa Leste. Vamos saber então, olha só. Ainda nossas imagens, né? Três Lagoas, mínima de 15 graus e a máxima será de 28 graus. Tempo nublado por aqui amanhã. Brasilândia nublado também, mínima por lá é 14, máxima de 28. Água clara, mínima de 14, máxima de 29 graus. Vamos saber então a parecida do tabuado. Mínima de 15 graus e máxima de 29. Paranaíba, por lá tem sol com nuvens, né? E mínima é 13 graus, máxima 28. Inocência, mínima de 16 graus e máxima de 29 graus. Pois é, e o final de semana, gente, que já está logo ali, será ensolarado, viu? Não temos previsões de chuva. Israel, é com você. Pois é, dona Mária, aquela frente fria que estava prevista para chegar, chegou, mas não ganhou força. Ela chegou na região sul do nosso estado, fez uma mudança, mas não ganhou força e não avançou. Mas a gente continua aqui monitorando os mapas meteorológicos e trazendo para você a informação. Já estamos no inverno. O inverno deste ano, já vimos a reportagem, será diferente, não será tão seco, mas fica o alerta para baixa umidade relativa do ar.